Em Sorocaba, mais de 750 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai são apreendidos pela polícia. Duas pessoas estão presas. A rua tranquila, pouco movimentada no Jardim Betânia, zona norte de Sorocaba, parecia o esconderijo perfeito para a ação dos contrabandistas. Quem olhava para essa igreja nem desconfiava que bem ao lado funcionava um galpão lotado de maços de cigarros contrabandeados. No início da tarde, um patrulhamento de rotina da polícia militar revelou tudo isso. Um momento em que desconfiamos de um indivíduo de acordo com a atitude suspeita dele. Durante a abordagem, o indivíduo estava para entrar nesse barracão. Ele demonstrou bastante nervosismo, até começou a chorar na abordagem. Questionado sobre o nervosismo dele, tendo em vista que o portão já estava aberto, ele acabou por confessar que tinha alguns produtos de cigarro contrabandeados aqui. Um outro contrabandista de aproximadamente 30 anos ainda tentou se esconder no meio dessas caixas, neste caminhão. Ele também foi detido. Os dois indivíduos confessaram aos policiais que trabalhavam para uma quadrilha que atuava na região de Sorocaba. Eles ficavam aqui fazendo a guarda do cigarro e descarregando os caminhões que chegavam. Cerca de 750 mil maços de cigarros, avaliados em mais de um milhão de reais, foram apreendidos. A carga que vinha direto do Paraguai vai ser encaminhada para a Receita Federal. Os dois homens vão responder por contrabando.